Música Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar uma pausa um pouco na parte de telas que nós estávamos fazendo e vamos voltar um pouco para a camada DAO. O objetivo vai ser, para eu mostrar para vocês, a operação que é chamada de Merge. Porque qual que vai ser o princípio? Na minha tela, o meu botão salvar e o meu botão editar, eles vão servir para a mesma coisa. Ou seja, querendo ou não, o Incluir e o Editar, né? O Incluir e o Editar, os dois são um tipo de salvamento. Sendo que o Incluir, ele salva um novo e sendo que o Editar, ele salva um que já existe. Para isso, eu tenho o método Save e tenho o método Update. Mas eu tenho um que faz as duas coisas, que é o chamado Merge. O Merge é uma operação que ele serve tanto para salvar, quanto para editar. Então, o que eu quero que vocês façam? Abram o Generic DAO de vocês e vamos adicionar a operação de Merge. O Merge, ele é muito parecido com o salvar. Então, eu vou copiar o salvar inteiro, vou lá no fim e vou colar o salvar. E vou chamar ele de Merge. Se você for traduzir, a palavra Merge seria como se fosse fundir, algo desse tipo. Eu acho a palavra fundir um pouco estranha para o método, eu vou usar o nome em inglês mesmo, que é o Merge. A diferença é que, em vez de usar Save aqui, você vai usar Merge. O resto é idêntico. Aqui, então, ele abre a sessão, cria uma transação, inicia a transação, tenta fazer o Merge. Se der certo, ele faz o commit, aí ele finaliza a sessão. Se der algum problema, ele verifica se a transação está aberta. Se tiver, ele dá rollback e ele propaga o erro. Eu vou mostrar para vocês agora o uso do Merge no DAO Test. Eu vou pegar a nossa classe mais simples, que é o fabricante DAO. O fabricante DAO só tem um campo só para a gente poder testar. Então, eu vou ter que mexer com o fabricante DAO Test. Então, deixa eu abrir ele aqui. O fabricante DAO Test. Eu já tenho alguns métodos que eu tinha implementado. E vou adicionar aqui, então. Então, eu já tinha um salvar, eu tinha um listar e tinha um buscar. Vou adicionar aqui, se você quiser, pode até copiar o salvar antigo que já tinha. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu vou copiar ele. Vou colocar aqui no fim. E daí, eu vou tirar o Ignore, para eu testar ele. Vou criar, então. Eu vou chamar aqui, vou chamar de Merge Incluir. Para a gente saber que é a operação de Merge de inclusão. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ou vou chamar só de Merge mesmo, mais fácil. Merge, pronto. Aqui, eu vou criar um fabricante. E aí, o que eu vou fazer aqui? Aqui, eu vou passar qual é a descrição que eu quero. Então, sei lá. Vou escrever aqui, ó. Fabricante A. Estou inventando um. Só para a gente ver aqui, ó. Eu tenho, não tenho o fabricante A na tabela de fabricantes. Então, mostrando para vocês. Vou criar o DAO. E aí, no lugar do salvar, vou chamar o Merge. Vou dar o botão direito aqui. Run as JUnity Test. Então, ele vai fazer o teste. Aí, ó. Percebam que ele fez o Insert. Então, se eu vier aqui agora, ó. Ele adicionou o fabricante A, que é código 5. Como que o Merge funciona? O Merge funciona assim. Ele vai verificar se o ID do fabricante existe no banco. Como, no caso, o ID está vazio, o que acontece? O ID está vazio, ele sabe que não existe no banco. Então, ele sabe que ele tem que fazer uma inserção. Então, se eu quisesse, eu poderia agora fazer uma edição. Eu vou comentar aqui o Merge para incluir, só para a gente fazer do zero o editar. Então, o editar, eu vou começar do fabricante DAO, né. Lembrando que para editar, você tem que pesquisar, né. Então, fabricante DAO. Aí, eu vou mandar buscar o fabricante. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou mandar buscar o fabricante 5. O fabricante 5 foi esse que a gente acabou de incluir ele, ó. No meu caso, é o fabricante A, cujo código é 5. Opa, cliquei errado aqui, voltando. Se você quiser imprimir, só para ter certeza, né. Mas, eu não vou nem mandar imprimir. Você poderia mandar imprimir. Aí, eu vou trocar a descrição, só para vocês verem. Então, de fabricante A, eu vou colocar fabricante B. E aí, eu vou chamar o Merge em cima dele. Merge, chamando o Merge em cima do fabricante. Vocês vão perceber que agora, o que vai acontecer? Eu vou rodar aqui, com o S, JUnit Test. Vocês vão perceber que ele vai fazer um update. Então, ó. Aqui, ele buscou para mim, ó. Ele buscou o fabricante, né. Ele buscou o primeiro fabricante. Aí, por que apareceu o 2 Select? Ele verificou se já existia no banco. Já existe. Aí, o que ele fez? Ele deu um update. Então, o Merge, ele serve tanto para você incluir, quanto para você... É... Falei errado, desculpa. Ele serve tanto para você incluir, quanto para você editar. Qual que é o segredo? Se você deixar ele sem chave primária, ele vai incluir. Se você fornecer uma chave primária que existe no banco, aí ele vai editar. Isso daí vai facilitar um pouco para nós, na tela. Porque futuramente, eu vou ter só um botão salvar. E esse botão salvar vai servir tanto para eu gravar um novo, quanto para eu incluir um novo, quanto para mim editar um já existente. Mas, se eu quiser, eu poderia também separar os dois. Só que daí eu precisaria saber se eu estou incluindo ou se eu estou editando. Por efeito de simplicidade, eu vou estar usando o Merge. Então, agora, o Merge já possa voltar para as nossas aulas de tela, onde eu vou estar utilizando o Merge. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula. Não esqueça de curtir e compartilhar o canal e a aula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.